Mas o Círculo dos Horrores, né? Só que o Círculo dos Horrores foi numa proporção... É, e a gente não criou essa parada. O Círculo dos Horrores é o que estourou no TikTok. É uma trend orgânica, tipo, a gente não falou ó, galera, pinta a cara de palhaço e depois no drop vocês fingem que são loucos. Não, a galera fez sozinho, mano. Isso estourou de uma maneira que a gente, mano, não tinha controle. Tanto é que... Não era coisa ruim, porque a música tem, mano, 100 milhões de views, tá ligado? Tanto é que eu falo em todo canto sobre isso que o negócio foi tão maluco que o lance a galera foi longe ter um vídeo de um cara que ele tocou fogo no próprio corpo. tacou fogo no chão, pegou fogo na calça e... Ai, cara, a internet, né? É isso. E aí eu tava assistindo aquilo e eu... Eu não vou me sentir culpado porque eu não comecei. Foram vocês. Tanto é que na época quando isso aconteceu, eu postei uns stories e uns tweets tipo, gente, que coisa doida essa que vocês estão fazendo. Porque era uma trend, tipo, bizarra. A galera, tipo, se maquiava e começava a babar, babar a maquiagem, arrancar cabelo. Aí eu... Gente, que maluquice. Mas continuem, mas continuem. Pois é, pra vocês assim, imagino que tenha sido incrível estourar uma trend no TikTok. Porra, isso aí estoura artista, malandro. E é uma bandeira que foi orgânico. Isso é uma coisa que sempre acontece com a gente assim. A gente nunca planeja nada. A gente nunca fala, não, isso aqui, vamos fazer tudo minuciosamente. Não, a galera vai e começa a viralizar de uma forma e acontece. E é algo que sempre perguntam pra gente. Tipo, nossa, vocês planejaram isso? Porque foi muito bem executado. Não, foi isso que fizeram. Só aconteceu. Mas aí, não seja assim, vamos dizer a verdade. A gente mente, aí a gente fala, não, tudo planejado. É, óbvio. Tem que falar. Uma música, aí ela, nossa, você fez referência a tal filósofo em tal momento. Aí eu fiz. Exato. Sou demais, tenho muita carga. Muita bagagem. Tem que ser, mano. Tem que ver como for. Tem que ser um intocável. Senão, mano, não tem como. Fiz na cagada, gente. Eu nem sabia o que era esse cara desse título. Tá aí nosso segredo. Sem credibilidade nenhuma. Caralho. Toda vez que vocês ouviram uma referência, falam, nossa, que coisa de inteligente. Não é nada, sem querer. Sem querer, sem querer. Só queria fazer sobre o narutinho ali. Essa do circo dos horrores aí, que estourou no trend aí. Por que que ela estourou? O que que tinha nela de... É porque ela tem um drop. Que é muito, muito específico. Acho que você já deve ter ouvido que é tipo... Tem ele rindo. Qual é a graça? Imaginei que você perguntaria. Eu pensei numa piada. Só que você não entenderia. Aí dropa o beat e vem a música. O refrão. E aí a galera achou que faria muito sentido fazer, quando dropasse, virar o Coringa e começar a enlouquecer. E foi isso. Exato. E foi bem na época do filme do Coringa. Não dá pra entender. E também porque o jeito... Acho que também pega um pouco o jeito que eu canto o refrão. Que a galera até grava, fazia vídeos no ano. Aí a galera pega. Tipo, a galera acha que é ridículo. Mas aí vai ver que tá ouvindo sem parar. Tá cantando. Aí depois tá no YouTube e fala... Nem sabia que era de 7 minutos. Mas vou dar um likezinho aqui pra dar moral. E... E por ser no melody. Na época, tipo, os no melody... É... Tipo, é só um beat secão, pá. E sem uma melodia no fundo. É o beat seco, tá ligado? E a gente falou, vamos fazer um no melody. Porque a gente queria fazer estilos diferentes, téticas diferentes. E estourou, tá ligado? Porque na época tinha uns no melody pegando uns 50, 60 milhões de views. E a gente falou, mano, quem é esse moleque? É...